E a gente encerra o Harmonia de hoje com um concerto para violino e piano em Ré menor de Mendelssohn. A execução é da Orquestra de Câmara SESI Minas, a regência é de Marco Antônio Drummond. Eu espero que você goste, um ótimo espetáculo e até domingo que vem. A Câmara de Câmara 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 A Câmara A Câmara de Câmara A 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 Câmara Amém. 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 Amém.